Abriu uma vaga importante hoje. O que nós temos ali é uma notícia muito forte. Primeiro que a Gleisi fora. A Gleisi, que temos que lembrar, foi extremamente importante em todo o processo vivido pelo Lula nos últimos anos. A Gleisi se manteve ao lado dele desde o primeiro momento. A Gleisi foi muito solidária ao presidente Lula durante o período da prisão em Curitiba. A Gleisi foi uma defensora intransigente dos direitos do Lula. E a Gleisi também... É difícil demais presidir um partido, mas é inegável que a Gleisi de alguma maneira conseguiu manter o PT vivo num momento de muita dificuldade do PT. O PT sofreu um baque que vem do período da Lava Jato, ali de 14, passa por 16, em que a eleição de 16 é um desastre para o PT. Uma eleição difícil, em 18, vai para o segundo turno com o Haddad, mas vence o Bolsonaro e tudo mais. Então, esse período foi muito difícil, ela ocupou a presidência em parte desse período e muita gente esperava que ela ocupasse a Casa Civil do Lula. Então, esse é o outro ponto. O outro ponto é abrir uma vaga importante. Se a Gleisi não vai para a Casa Civil, quem irá? E aí entramos numa outra dimensão. Eu entendi que essa vaga poderá ser ocupada por alguém de fora do partido. Porque se não vai a presidente do PT, qualquer outro PT que ocupar essa vaga vai ficar numa situação estranha no meu ponto de vista. Vai criar ruído lá dentro. Então, me parece que o Lula, para tentar ajeitar as coisas, para tentar ter uma melhor interlocução com o Congresso, uma melhor interlocução com a coalizão, com os aliados, pode ter deixado a Gleisi comandando o partido. Ele tem razão, é uma missão importante. Ele fez isso em 2003. O Genuíno não foi para o Ministério. O Genuíno continuou. Hoje, a Genuíno era o presidente do PT em 2003. Virou o presidente do PT em 2003. Perdeu a eleição ao governo de São Paulo. E, em 2003, não ocupou o Ministério para continuar comandando o PT. Ele está sendo coerente com o que ele fez no primeiro mandato dele. A Gleisi tem uma função importante, mas me parece que ele vai usar esse cargo agora, a Casa Civil, para acomodar algum outro aliado e, de alguma maneira, dar uma sinalização para a coalizão governista, para a base governista, de que o PT não terá, não dará sozinho as cartas na articulação política do novo governo. O abatimento pode ser uma preocupação maior do que a gente está falando. Tem aí a preocupação com o foro privilegiado, que vai deixar de existir. Eu odeio falar de abatimento de presidente. Liberar o mimimi, agora, na direita? Ele é uma bailarina de cinco anos, que a professora deu bronca, está abatidinho. Não tem abatidinho. Ele não quis ser presidente da República? Ele não fez tudo o que ele fez? Assuma feito homem. Está ruim psicologicamente? Eu sou a favor de fazer igual nos Estados Unidos. O país não tem nada a ver com os trelele do presidente. Deu errado, está com problema, está não sei o quê. Olha, espero que melhore, mas se afasta. Renuncia. Passa para o Mourão, tira uma licença de saúde. É ridículo isso? O que é? Ah, estou mal, estou preocupado. Isso é mimimi. Isso aí não é criança. Tem que ser tratado feito homem. Você pode estar mal. Quantos de nós já teve situação de estar mal psicologicamente? Você deixa os outros na mão? Você é irresponsável com o seu trabalho porque você está mal? Não é. Não é assim que as coisas se resolvem no mundo dos adultos. Aí ele fica plantando isso. De que estou mal, estou mal. Liberou o mimimi agora? Não era contra o mimimi até ontem? Agora está chorando pelos cantos. Um país inteiro dependendo da choradeira desse homem. Tem essa fala de Mourão. A gente vai colocar aqui na tela para eu ler junto com vocês. A nossa produção vai colocar aqui agora. Então ele diz que os protestos são tardios e é preciso aceitar a vitória de Lula. Então Mourão dizendo que os manifestantes bolsonaristas que pedem uma subversão do resultado das eleições fazem um protesto tardio. Está chegada a hora de as pessoas compreenderem que ele foi eleito e agora tem que governar. Foi o que disse Mourão. Então se referindo, claro, à vitória de Lula nas eleições. Essas declarações ele deu durante uma entrevista que foi publicada pelo jornal Gazeta do Sul. E o vice-presidente rejeitou a determinação de que os manifestantes sejam golpistas, apesar dos pedidos de intervenção militar que a gente tem acompanhado. Mas ele disse que os atos deveriam ter acontecido quando Lula teve os direitos políticos restabelecidos e pôde concorrer, portanto, à presidência. A partir do momento em que aceitamos participar do jogo com esse jogador, que não poderia participar, isso na avaliação dele, palavras dele, tudo poderia acontecer. Inclusive, ele vencer, conforme venceu, foi o que disse Mourão. Ele também negou, vale a pena ressaltar, que Bolsonaro iria renunciar durante essa entrevista. Ele disse que, pelo que se sabe, o presidente Bolsonaro não vai fazer o rito de passagem à faixa da presidência Lula, como a gente já sabe, e que Bolsonaro também não vai renunciar. Bom, a gente vê sinalizações dúbias de Mourão. Ele disse que os atos não são golpistas, já falou isso outras vezes, mas que, por outro lado, tem que se aceitar que Lula venceu de forma democrática, e que não tem o que fazer, tem que aceitar e seguir em frente. É um grupo que trabalha muito bem com dissonância cognitiva, que, aliás, o pessoal da inteligência do exército também aprende muito. Então, você vai ver que uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, deixa ali nas entrelinhas. O que ele deu é um recado, como vários militares já têm dado, de que serão leais a quem quer que seja o próximo presidente. Ele é do grupo político bolsonarista, ele deve favores, então, vez ou outra, ele faz um carinho ali. Agora, o que Mourão e os outros militares sabem muito bem é que chamar esse mundo de manifestação nunca foi para Bolsonaro uma estratégia para permanecer no poder ou para mudar o resultado das eleições. Isso aí é chantagem. Ele quer as pessoas nas ruas porque isso vai fazer com que pensem duas vezes e ir para cima de investigar ele e os filhos ou não. Então, ele está lançando uma chantagem e ele conflagra mesmo o país. Se, por causa dessa doideira que o povo nem sabe o que quer, tem gente mais de um mês na porta de quartel, imagina se ameaçam prender. É essa chantagem que ele está fazendo desde o primeiro momento. Então, você vai ter o Mourão falando isso e o Eduardo Bolsonaro falando, continuem nas ruas, resistam, não sei o que. Ele está falando mesmo depois de viajar na Copa. E é isso, é essa chantagem emocional desse grupo mais radical e que eu entendo que tem grandes chances de dar certo e culminar com uma absolvição do Bolsonaro. Porque, para isso não acontecer, para que ele fosse levado a se responsabilizar por tudo que fez durante o governo, para que seus filhos fossem responsabilizados pelas denúncias que a gente já conhece, precisaria quem está no poder não ter rabo preso. E a gente não consegue eleger ninguém sem rabo preso. O brasileiro gosta...